A TV Agito veio conferir a festa do Peão de Araras 2016 E na segunda noite de festa viemos conferir o show da dupla Humberto e Ronaldo E o Ale fez uma entrevista muito bacana com a dupla Confira a seguir E aí o A4 sem viver que pagou nada Sou antenada da ressaca que não vai Só tá mais um junto, vem! Mas ela é nossa sofrer E no outro dia a ressaca já passou E meu amor não erra se não pode te curar Mas quem quiser me dançar Quando vai me sair, vai ver com a esperança Mas quem é esse dedinho, ninguém coloca a vihança Sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim Não me amar pra no seu anitorado Porque quem gosta de compromissão, a gente vai culpar Atrás da polícia, quem dança a desfazão é empregado Se eu sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim Não me amar pra no seu anitorado Quem é solteiro, sim, solteiro, sim Porque quem gosta de compromissão, a gente vai culpar Atrás da polícia, quem dança a desfazão é empregado Quem é solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim Brasil! E aí galera, chega mais pra cá Que eu estou aqui com a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo Meninos, é um prazer estar aqui com vocês Conta pra gente, vocês que são sucesso nas paradas Seis anos de carreira Acabou de gravar com a Mariana Rios um lançamento Três DVDs Conta pra gente um pouquinho da trajetória de vocês Então, começamos em 2008 Na verdade são oito anos aí de carreira Ralando bastante Esses oito anos a gente tem feito muitos shows São quatro DVDs gravados Cinco dívidos lançados, enfim Você falou aí da Mariana Rios Ela participou numa versão exclusiva de uma música Que faz parte do nosso novo DVD O DVD se chama Playlist Ela cantou a plural Enfim, estamos aí ralando bastante Graças a Deus, hoje aqui em Araras Nessa grande festa Essa cidade que sempre nos recebeu com muito carinho Vamos fazer um grande show pra moçada Isso mesmo, animando a galera aí E fala um pouquinho pra gente, Ronaldo A música de vocês A Mil Cachaceiro Ultrapassou a marca de quatro milhões No Youtube Conta um pouquinho desse trabalho A gente fica muito feliz, né De essa música estar tocando bastante A galera gostou O DVD também A moçada está curtindo bastante A gente está muito feliz mesmo Certo, e aproveitando que hoje é sexta-feira Canta uma parinha pra gente Amigo Cachaceiro Vamos nessa Amigo Cachaceiro Quem tem levanta o dedo Aponta pra ele Que essa hora já tá vivo Estou aqui ao lado do DJ Robinho Você que está acostumado a tocar as eletrônicas, funk, curte o sertanejo também? Ah, é muito bom O sertanejo já vem de lá do fundo É um negócio muito gostoso O sertanejo E o pessoal pede bastante o Humberto Ronaldo? Ah, bastante, né O Humberto Ronaldo é, além de tudo, raiz também, né Música boa, né? Muito demais Gostoso de se ouvir Estou aqui ao lado da Erika Que está curtindo o show do Humberto Ronaldo Aqui na frente do palco Tirou foto com eles Erika, fala pra gente Desde quando você acompanha a dupla? Desde 2010, quando eu fui no show deles Lá em Goiânia A partir daí, todo ano eu vou no show deles Curte todas as músicas E tem aquele amigo cachaceiro, como diz Humberto Ronaldo? Sim, com certeza Playlist Todas as músicas deles eu gosto E essa foi mais uma cobertura da TV Agito Aqui na festa do Peão de Araras 2016 Música Música Música